tem um parafuso desse aí com o meu aí, cara, que eu tô precisando tem mesmo, mas naquela caixa preta ali tem, procura lá que tem, desse aí, com certeza, pode procurar lá rapaz, tem certeza que tem, tem certeza que tem, tem, pode procurar aí que tem rapaz, cara, acho que não tem não, não tem não, não tem não, não tem não, hein, bicho, puta merda tá aqui, pô, não falei que tinha? Ah, tá, vai no auditorio, vai, tenta, procure bicho ignorante, meu amigo